Seu melhor amigo sabe o amor que você tem por ele, Rações Mac, alimentos completos para cães e gatos. Na tarde desse domingo o homem perdeu o controle do veículo Astra e invadiu um terreno na rua 13 de maio. René Soares Joaquim Júnior é natural de pelotas e presta serviço na duplicação da BR-116. Ele foi preso em flagrante com 0,67 gramas de álcool no teste do etilômetro e foi encaminhado para a DPPA de Camacuã. Segundo o popular, se tiveram que conter o mesmo e ligaram para o brigado. Aí chegou no local, constataram que o mesmo estava brigado, foi oferecido o etilômetro para ele, ele fez e constatou que o mesmo estava brigado. Foi dado voo de prisão no local e encaminhado à delegacia de Camacuã.